Despedida de amor O meu amor foi embora Despedida de amor Eu fiquei na solidão Despedida de amor Eu não tive o que fazer Despedida de amor Fui morar em Jabodão Despedida de amor Quando o homem sai de casa dizendo Que vai pra rua, pra igreja, pro cinema Mas ele vai namorar Quando ele chega lá dizendo que é solteiro Morena me dá um beijo toda noite pra casar Despedida de amor Canta, canta, canarinho Despedida de amor Canta, 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 canta Despedida de amor Despedida de amor O chechão de bananeira Despedida de amor Lá no outro do sertão Despedida de amor Quando o homem sai de casa dizendo Que vai pra rua, pra igreja, pro cinema Mas ele vai namorar Quando ele vai namorar Quando o homem sai de casa dizendo Que vai pra rua, pra igreja, pro cinema Mas ele vai namorar Quando ele vai namorar Quando o homem sai de casa Dizendo que vai pra rua, pra igreja, pro cinema Mas ele vai namorar Quando ele chega lá dizendo que é solteiro Morena me dá um beijo toda noite pra casar Despedida de amor 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 Vamos embora.